Olá, meu amigão, olá, minha amigona, eu sou o professor Rodrigo Belmonte, voltei. Depois de um longo período sem aulas, sem vídeos, agora a gente está de volta. E de volta para falar do Ministério Público da União, dicas para o seu concurso. Fica ligado, pequenos vídeos falando sobre o MPU. Mas vamos para uma perguntinha, ou melhor, vamos para uma dicasinha de colchonar rapidinho. Ministério Público, segundo a Constituição da República, lá no artigo 128, o Ministério Público se divide em dois, ou melhor, abrange duas grandes esferas. Ministeriais. O Ministério Público da União, que é do concurso que você está de olho, e o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público da União se liga nessa, se divide em mais quatro, tem uma subclassificação, digamos assim. Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Então, meu amigão, fica esperto. Artigo 128 da Constituição da República, vai lá, dá o confere. Forte abraço e até o nosso próximo vídeo.